Fala aí pessoal do Ultimate GamerBR, tudo beleza? Quem fala é o seu grande amigo Guilherme Oslo, estou com vocês mais um vídeo do game Donkey Kong Counter Returns, jogo exclusivo para a Nintendo Wii. Estou refazendo esse vídeo aqui, a parte 7 do meu Let's Play do Donkey Kong, porque ele foi feito no canal antigo, o Geos 3 em Livestream, portanto o som e a imagem não ficaram legais. Então vamos refazer aqui o Mundo 7, vamos carregar aqui o Game 2, meu segundo save, vamos em One Player e bora descer as nuvens e iniciar as minhas macacadas. Esse aí é o último mundo, o Vulcano, mas o nosso alvo é esse aqui, Factory. Bora sair aqui então, vamos descer, direita e esquerda, para cima e para baixo. Vamos para a fase 7-1, Foggy Films, bora lá, play. Faz um tempão que eu não jogo esse jogo, espero que eu não morra tanto, né? Vou tentar fazer um desempenho legal aí para vocês, para a gente fazer o gameplay da hora. Bora lá. Caraca, essa fase é só com sombras, velho. Olha que bonito o efeito da gravata do Donkey Kong, cara. E isso, Gui Cabeção, já perde vida, isso aí. É que você não precisa terminar a fase para os inscritos, eles não merecem, né? Seu sem-vergonha. Deu de ser maneta? Vamos, pula, com licença, obrigada, ventilador. Muito obrigado, ô louco. Sai, bicho britadeira. Espera aí. Agora vai dar um pulo. E, uhul, macacachita. Eu sou um macaquinho bonitinho. E eu gosto de cantar. Deixa eu ver se assoprando aqui acontece alguma coisa, peraí. Uh, bananas. Pamonha. Pirau. Sai, porcaria de nuvens que não me deixam ver direito. Sai, ah. Você está vencido, demônio. Ai. Vagabundo, tirou uma vida do Diddy Kong. Fire. Nossa, agora eu estou no background com esse nevoeiro, não dá para ver nada. A besta do quem confiar nos meus instintos de macaco. Então ferrou. Fire. Pronto, peguei o checkpoint já. Vamos girar e matar esse aqui. E agora... Ai, maldito. Você roubou o meu parceiro, mas não ganhou a guerra. Ai, meu Deus. Caraca, a minha vida está no pó da raviola. Vamos mexer aqui o negócio. Para ter acesso ao barril. Ah. Pera. Muita hora nessa calma. Folha. Caraca. É que eu sou vida louca. Eu gosto de viver perigosamente, meu amor. O barato aqui é muito louco. Nossa, cara, está muito silenciosa essa fase. Cara, está me dando medo. Ai, meu Deus. Caraca. Eu não vou sair daqui vivo, velho. Só sei disso. Nossa, velho. Nunca mais. Gui cagado. Agora eu sou um macaco e eu fujo das serras. As serras não me pegam porque eu sou gostosão. Olé. Eu driblo mais que o Ronaldinho e tenho uma banana enfiada no imposto de renda. Sai. Maldito. Nossa, esses ventiladores aqui estão precisando trocar. Está tudo quebrado. Parece prefeitura. Os caras só roubam, mas agora equipamentos de qualidade não tem, né? O botão. Nossa, agora liguei tudo. Agora dispersou toda a porcaria. E cheguei no final da fase. Sem morrer, cara. Muito bom. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Vai! Aiô! Aiô! 14! Eu sou o mestre das bananas! Continuo. Fase 7-1, concluída. Like a macaca cheetah. Beleza. Vamos agora para a fase 7-2, Slamming Steel. Bora lá. Desejem-me sorte, crianças. Nossa, a fase 7-2 parece ser muito, muito difícil. Vamos lá, então. Eu queria ser um macaquinho para poder cantar e dançar. Jogo ruim! Morri! Porcaria. Tenho só 5 vidas. Vamos lá, então. Não sei porquê, cara. Esse cenário está me lembrando... Bola maluca. Mentira. Mas falando com vocês aí, galera. Eu tenho jogado bastante o modo online do Halo 4. Estou trazendo o detonado para vocês do modo campanha no canal. E pretendo trazer mais para frente vídeos de modo online. E vídeos de algumas missões que podem ser feitas tanto single player quanto cooperativas. Chamadas Spartan Ops. Estou trazendo o Nintendo. Estou tentando providenciar o meu Wii U o quanto antes, tá, galera? Não esquenta que eu não esqueci. Eu vou trazer sim para o canal. E a placa do 3DS está no funding ainda. É só algumas atualizações aí que eu queria deixar. E eu não vou falar em todo o vídeo. Eu vou falar somente alguns para ver quem realmente acompanha o canal, né? Pelo menos eu gosto muito dessa série do Donkey Kong. Então acredito que bastante gente, assim, que está realmente interessada no canal esteja vendo. Olá! Galinha magrecela! Agora espera aqui. Abaixa. Ah, não precisa não. Mexe o balaio. Mexe o balaio. Pronto, ó. Não está tão difícil não, cara. Eu sei que eu estou falando menos, mas é para me concentrar. Porque esse jogo, cara, é uma prostituição. Ai, não! Sai daqui! Calma. Ai, maldita! Safada! Cachorra! Tã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Agora tem que esperar aqui para não ser amassado. E agora sim. Se abaixa. Uh, achei que ia pegar minha bunda. Nossa, velho. Eu estou ferrado, ó. Ai, droga! Levantei no lore errado. Jogo ruim! Perdi mais uma vida, mas é o fim do meio. Não tem problema. Indio corta a metade. Droga! Caraca, velho. Isso está muito mal. Caraca, eu lembro de uma piada altas. Altas loucas, mano. Que era tipo assim. Chega o pai, né? Da índia. Para casar com a minha filha, tem que ter um pinto desse tamanho. Aí ele mostra que pode ser uma varga de pescação de dois metros, né? Aí de repente o índio. Não tem problema. Índio corta a metade. Ai, caralho. Índio! Índio monstruoso, né? O cara é potência, mano. Ou aquela outra piada lá do cara que vai para a Jamaica, né? Aí tipo, o cara vai no banheiro, né? Aí de repente vai dar uma olhada para o lado. Aí o cidadão lá com o seu treco, né? Tá uma sigla. WTJ. Beleza. Aí tipo, ele vira. Ué, que que é esse nível é esse WTJ? Ah não, velho. É que isso aqui é mole ainda. Aí o maluco vai lá. Endurece o bagulhetes. Aí de repente. Welcome to Jamaica. Have a nice day. Caraca. Pensa no cara monstro, né? Agora pensa no Hulk com o He-Man. O cara é monstruoso. Cara, essas piadas são muito tensas. Não tem porque eu tô contando pra vocês. Tem gente que não tem idade pra ouvir essas piadas. Mas eu sou uma bicha muito má. Porque eu fudinho me nice e não pode me bater. Fuma, fuma, fuma. Folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Seu guarda não cheira minha mão. Fui amassado. Vê se preste atenção. Fuma boa erva fina. Fuma na boa só pra pegar as meninas. Fuma, fuma, fuma. Folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Tem que ser bem rápido aqui, né? Uhul! Cheguei no final. Beleza. 3, 2, 1 e... Vai! Droga! Jogo ruim! Bom, peguei mais uma moedinha, pelo menos, que é a moeda corrente do jogo, para comprar itens. E quase, eu esqueci o G, velho. Maldição! Kiko Alzheimer! Jogo ruim! Vamos pra próxima fase, então. Fase 7-2 concluída. Deixa eu ver... Vamos pra 7-3. Handy Hazards. Bora lá. Play. Play. Ihá! Ahá! Ih, ih! Tuki, tuqui! Primata! Obra prima! Ahá! Ahá! Às vezes eu penso num macaco desesperado, assim, batendo na tua cabeça, tá ligado? Aqueles chimpanzé. Ahá! Ahá! Lol, que isso, velho? É uns negócios de gelatina místico, magnético. Eu não lembro dessa fase, sinceramente. Agora, fique aí doce, 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 doce. Feito caramelo, melo, 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 melo. A meromero no mi. Meromero, meromero! Ai, droga! Jogo ruim! Vamos de novo, então, galera? Vamos lá. Jogar o barrilzinho. Desviar. E parar de manetar. Pois a vingança nunca é plena. Matar uma e envenenar. Peraí, tem que pegar aqui. Aí pula e vai. Beleza. Uh, dedinhos. Polegares, polegares. Aonde estão? Aqui estão. Eles se saudam. Eles se saudam. E se vão. Adoleta. Repetit potipola. Veio o ramo do tatu. Quem morreu foi tu. Será? Nem morri, hein? Cheguei no checkpoint ainda. Não falo com bandeirantes. Porque eu sou o boss. Eu sou cruel. Opa, caixa? Ô, trollzão. Bota uma caixa aí. Duas doses. Whisky. Martini. Duas azeitoras. Ai! Vai bater na bunda da tua mãe. Daqui a pouco vou te estuprer. Se você continuar com esse comportamento malvado. Olha o fogo. Ai! A mão abanando fogo. Ai que bicha. Me queimei. Acho que eu vou dar o loló. Socorro. Porrada. Eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Obrigado. Sai. Mais um checkpoint. Deve faltar pouco agora. Toca fogo nessa espelunca. É a mão robótica. Eu consigo voar. Eu consigo gritar. Socorro. Escovido. Cadê você, meu filho? Agora ferrou. Ah, bã. Vocês acham que ia me pegar, né? Nossa, cadê a mão bonita? Cadê a mão bonita? Cadê a mão bonita? Ai, consegui. Eu sou muito bom. E agora vamos soprar. Para, 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 para. Mães chines. 15. Bati meu recorde, cara. Meu recorde anterior era exatamente o 14. E consegui 15. Eu estou muito em forma, velho. Macho, macho man. Macho man. I want to be a macho man. Vamos para a fase 7-4. Gear Gateway. Plane. Bora lá. Tenho só três vidas. Talvez eu tenho que passar no... No shopping, né? Do Cranky Kong. O vovô do Diddy Kong. Do Donkey Kong, né? É verdade. Ih, isso não é bom. Se tem esse porquinho, quer dizer que eu não consegui passar sem a ajuda do computador. Bom, vamos ver se eu consigo, que hoje eu estou inspirado. Se eu não conseguir, eu uso o PC e vocês vão ver o bot mais bolado do mundo. O bot legal, tá? Mas, mas assim, é o bot. Ah, entendi. Eu detesto essas fases. Mas vamos ver se eu consigo passar. Se eu morrer uma vez, eu não vou mais. Tô falando sério, hein? Porque eu já passei cada raiva nessas fases de foguete, cara. É muito difícil. Pelo menos é o que eu acho, né? Ó, morri. Jogo ruim. Não, não, não. Não tô com tempo pra falar com o Bandeirantes. Eu vou usar o porco. E vou mostrar pra vocês o Super Guide. Ó, se liguem. Olha o que que é o macaco prateado do Dragon Ball Z. Tipo, estilo Baby, tá ligado? Tá ligado o Baby? Só que o Baby era um macaco amarelo meio super sadinho. Esse aí é um macaco... Macaco aranha, mano. Macaco aranha supremo. Esse aí é um cara da empresa mesmo, da Nintendo. Que tá jogando. E ele vai passar de tudo sem morrer uma vez. Então é pra realmente demonstrar, por exemplo, pra galera que não sabe como jogar a fase. Ou não tá conseguindo, mas não tem que ficar empacado no jogo. É um recurso chamado Super Guide. Que foi colocado pra facilitar, né? Pra dar mais acessibilidade pro jogo. Porque Donkey Kong Country, apesar de ser um dos grandes sucessos do Super Nintendo, nunca foi um jogo dos mais fáceis, né? Quem zerou os três Donkey Kongs sabe do que eu tô falando. Não chega aos pés de alguns outros títulos da antiguidade, isso é verdade, né? Lá da década de 90. Mas mesmo assim é um jogo tenso. Então ali o cara vai passando por tudo. Parece a todo momento que o cara vai se ferrar ou vai morrer. Mas esse desgraçado, feira da fruta do baralho, nunca morre. Quando o problema é nesse modo, você encostou uma vez e você morreu. Não tem, essas quatro vidas não serve pra porcaria nenhuma. O seu foguete explode e você morre. Olha, ele já passou ali 20 vezes enquanto eu tô falando pouquíssimas coisas. E o cara é o Ben 10. A história começou quando o relógio esquisito Grudou no pulso dele e vindo lá do infinito. Agora tem poderes e essa parte é mais fodida. E com eles faz bonito é o Ben 10. Ben 10. Caso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos, você vai se transformar. Ele vai se transformar. Um ser alienígena que bota pra quebrar é o Ben 10. Tá quase no fim, cara. Tô sentindo. Tô sentindo. Vai lá, velho. Xif, caiu. Caiu. Quebrou. Machucou o Bilal. E vai, e pega. Maldito, pegou só o balão. Que pena se essa vida não é pra mim, né? Level clear. Bom, obrigado aí, macaco albino. Muitas graças. Agora volta eu, o Nubão, né? Que não conseguiu passar mais a fase 7-3. Beleza. Vamos no Crank Shop comprar umas vidas, senão eu vou me ferrar. Ali o Vovô, eu posso comprar uma, três e sete vidas. Vida extra pra usar numa fase. Poção de Invencibilidade. Ou então um papagaio pra achar peças de puzzle. Eu vou comprar dois desses daqui e vou estar feliz. Pronto. Zerei minha conta. E Vovô, se você reclamar, eu vou te botar no asilo. Seu bêbado. Seu Chewbacca. E essa fase aqui é 7-4. Então vamos para 7-5. Cogdog. Play. Bora lá. Esse mundo é bem comprido, cara. Tem mais fases que os outros. E aqui, se eu não tivesse já encontrado os botões e os conectores, eu teria que ficar procurando pela fase. Tanto que vocês vão ver uma plaquinha, ó. Ali, ó. Encontre o botão. Pela horda. Pela aliança. Toma. Seu lixo. Gordon, cuidado. Agora vem cuidar aqui. Muita concentration. Você não morre na hora, mas você bate. E se você bater e for no lugar errado, você morre. Avestado. Salve o macaco. Que tá melhor que o macacão. Nossa, que música ruim. Ô, seu troll. Ei, você. Aí. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Eu passarei voando por você. Cuidado com o equilíbrio. Senão você vai morrer. Caraca, o negócio escorrega mesmo, velho. Sabão. Sabão. O que é? Sabão. Cuidado. Ai, meu amigo. Olha, meu amigo. Delicong. Toma. 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 São três, mano. É. A la Mario. Nintendo adora três, né, cara? Três hits no Mario. Três golpes no Zelda. Três porradas no Donkey Kong. E eu falando com essa voz de besta que deve estar estressando todo mundo. Gui, seu lixo. Eu quero que você morra. Seu feira da fruta do baralho. Aê, boa. Ixi. Bate. Bate, bate, bate. Então não bate, tá? Não queria mesmo. Eu nem queria descer. Fica a dica. Ai. Maldito. Socorro. Ele quer queimar o meu bumbum. Boiola. Seu bumbum anda assado ultimamente. Aham, muito assado, tio. As pessoas são malvadas e tentam me queimar. Mas eu sou o mais forte. Eu sou o filho do satanás. Caralho. Tenho medo de você, né, hein? Vamos agarrar aqui na relva. Like a macacachita. Só tem que segurar o 1. Porque se eu largar eu estou morto. Olha só. Larguei. Quase escorreguei. Agora vamos esperar. Vem o negócio do sistema de novo. Ele vem todo inclinado. 90 graus quase. E agora calma. Calma aí. Pula. Boa. Morri. Jogo ruim. Vamos de novo, galera. Não podemos se entregar para os homens. Mas de jeito, Toninho, amiga e companheiro. Não está morto quem luta e quem peleia. Pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos se entregar para os homens. Calma. Quando nascemos, fomos programados para receber. E vocês nos empurraram com os enlatados. Os de USA. De 9 a 6. Desde pequeno nós comemos lixo. Comercial. Industrial. Mas agora chegou a nossa vez. Eu me penduro na relva e ano vocês. Ano. Ouno vocês, seu lixo. Somos os filhos da evolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração. Nintendista. Depois de 20 anos da Nintendo. Não é difícil aprender. Que chefão eu mato com 3 hits. Pois é assim que tem que ser. Nós vamos zerar o nosso Zelda. Aí então. Vocês vão ver. O Mario de novo dominando o mundo. E você jogando o Flyka. Vagabundo. Tá, vamos para fase 7-6. Cala a boca. Cala a boca. Sweet Chirro. Bora lá. Play. Vamos lá. Agora na fase 7-6. Velho. Eu estou com muito medo. Estou com medo. Me abraça. Me abraça. Me beija. Me joga no chão. Opa. Agora parte dos botões. Olha como é bem bolado. Bem bolado. Eu aperto o botão. E o sistema troca de cor. É muito, muito mágico. Não é mágica. É ciência. E tem umas partes que eu não sei realmente como ir para os outros lados. Mas tudo bem. Agora eu paro aqui. E agora eu paro nesse. Descendo. Subindo. Vai descendo. Vai perdendo o alien. Levanta a perninha. Levanta a coxinha. Descendo. Subindo. Vai perdendo o alien. Pega o cipão. Ah, ah. Ih, ih. Tuki, tuki. George. O rei da floresta. Olha o tronco aí. Eita. É você, satanás. Morram. Seus lixos. Hoje eu vou beijar você. Tchiqui, tchá. Tchiqui, tchá. Pera. Agora pula. Isso. Muito bem, flipper. Agora é uma questão de revezamento. Oh, abestado. Não é assim. Vixe, nem sei. Nem queria mesmo. Não jogo com bandeirantes. Com licença. E agora ferrou. Agora eu vou voar aqui. Vamos voar. Como flechas feitas de luz. Trolei. Você tá querendo eu. Eu também tô te querendo. Pega eu. Leva eu. Pega eu. Estou correndo. Agora tem que passar aqui. E passa voando de novo. Mas eu sou muito neja, cara. Fala pra caralho, Gui. O Gui tem player skill pra caramba. Morram. Expelliarmus. É o ataque da banana maluca. Pera. Vai. Vai de novo. Um. Dois. Feijão com arroz. Três. Quatro. Feijão no plato. Sai. Fora. Sai. Sério. Uma boa, cara. Para de me perseguir. Você é chato, hein. Tá. Não interessa se eu perco uma vidinha. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Não venha com seus problemas que eu não vou vir. Tô nem aí. Tô nem aí. E só toca música nova, hein. Pela longa estrada da vida. Bati. Meu caminhão. E agora não sei o que fazer. Não, sério. Estou confuso, ó. Tô com fome. Quero leite. Lá, lá, lá. E cada um dos moleque me matei de burro. Jogo ruim. Vamos de novo, então, pessoal. Vamos tentar fazer rapidinho aqui. Porque eu já estou nessa fase há alguns, tipo, 10, 15 minutos. E eu não mostrei pra vocês as partes que eu morri. Que eu morri em partes bem semelhantes. E por erros banais, realmente, de competência. Digamos assim, né. Para não dizer coordenação. Ou Parkinson. Ou soltar o botão na hora errada. Ou tem um pinto enfiado no olho. O Gui tem um pinto enfiado no olho, sim, cara. Vocês acham que não? Quer ver? Eu não vou mostrar. Olha, ó. Olha o Gui morrendo. Nossa, como eu sou cagado. Ai, como eu tô cagada. Calma. Não se emociona. Meu Deus. Não, não, não. Toma. Tomi. Tensei. Chikara. Chega no final, chega no final. Cheguei. Pera. Droga, jogo ruim. Peguei banana. E olha a quantidade de vidas que eu tô agora. Ó, só se liguem pra mostrar quantas vezes eu morri. Não mostra no final, né? Não, vai mostrar agora, então. Relaxa. Relaxa que vocês vão ver quantas vezes eu morri nessa fase. Que é uma prostituição. Então... Vamos para a próxima fase, então. Eu tô com três vidas, ó. Se liga. Vamos para a fase 7-7. Music Madness. A loucura da música. Let the go! Nossa, que é isso? É um macaco possuído pelo capeta. Macaquinho, diabinho, faradinho. Encontraram o botão? Não encontro não, hein? Ai. Maldito. Estou morrendo nas partes idiotas. Porque falo como idiota. Como idiota. Ô, que sorte. Ai, como eu tô cagado. Sopra, 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 sopra. Olha, olha, olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. É animal. Tu vai ficar legal. Olha, 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 olha. Água mineral. Cheguei no checkpoint. Agora vamos sim e... Fire! I'm firing my laser. Não, he's firing his flamethrower, né? Toma! Agora eu tenho meu companheiro. Nada pode ser mais forte que isso. E eu não quero enfrentar você. Não quero você, você, você. Pra sempre aqui, aqui, aqui. Partinho de mim. Os bichos voando. Com licença, estou quase terminando. Mentira, você está na letra O ainda aqui. Falta NG. Fracassado. Mas cheguei em outro checkpoint. Pois eu virei o ninja. Ai, vai explodir. É a galinha magricela. Isso me lembra uma peça de teatro que eu assisti quando eu estava, acho que na segunda série. Era a galinha magricela mesmo, cara. Era muito louco, mano. Melhores atores. Os caras deviam ganhar o Oscar. Por licença, obrigada. Eu podia estar matando, roubando e prostituindo. Mas eu estou aqui, macaqueando numa fábrica de música. Poing. 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 Tu, 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 tu. Poing. Está chegando. Nossa, desviei do impacto no último segundo. Sai. Vai explodir na casa dos infernos. E aí, você vai me liberar o quê? Ah, uma bananinha só. É, sacanagem. É muita sacanagem. Mas beleza, eu passo nos intervalos. Não falo com bandeira antes. Por licença, obrigada. Sai. Ai, fogo do inferno. Queimarás, satanás. Droga, jogo ruim. Me joguei para a morte. Três vidas. Vamos de novo. E eu não tenho medo de vocês. O jardineiro é Jesus. Tem que pular depois e não antes. Viu, Gui? Seu Chewbacca. Ai, não me chama assim. Senão eu fico emocionado. Toma. Mais um. Toma. Agora espera. Eu não disse vai, eu não disse vai. Vai. Cara, você já foi há mil anos. Eu nasci. Há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu nasci. Há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos. Nossa, macaco voador. Macaco, aranha, supremo. Uhul. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Só quem consegue sentir essa magia. Onze moedas. Você é muito feio e não sabe cantar. Gui, maneta. Vamos para a fase sete traço R. Lift off launch. Play. Bora lá. Agora a gente vai de foguete. E a gente chega no nosso chefe. Muita sorte para você, Gui. Você vai precisar. Calma. Muita hora nessa calma. Respira. O que será que tem ali embaixo? Vamos ver ali. Como vai, Galisteu? Gira. Moedinha de graça. Beleza. Bora entrar no foguete. Será que eu vou ter que controlar essa porcaria? Dois. Ignição. Uhul. Agora estou voando. Tirando e voando. Vixe, essas fases aqui no ar também são uma prostituição. Toda fase com esse barril explosivo aqui, estilo jato, movida banana laser, é difícil. O que é isso? O que vocês estão acendendo? Não estou gostando desse tom de vermelho. Entendeu? Tom de voz? Tom de vermelho? Isso. Passa pelo meio. Ai, não. Agora começa os caras a tentar me atirar, né? Seus arrombado. Like a Jay-Z. Like a Jay-Z. Now I'm feeling so fat like a Jay-Z. Oi. Distribuindo banana. Quando ela acaba eu faço mais. Claro, isso se chama bananeira, seu lixo. Consegui? Nossa, eu sou muito boss, cara. Não morri. Nossa, eu sou muito gostoso. Ai, se eu pudesse me dava um beijo. Hum, bichona. E agora vamos para o chefe. Fase 7, traço boss. Feather Friend. Amigo de pena. Não é amigo de fé, não. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Vamos vencê-lo. No melhor estilo, Jedi. Nem todos são simples Jedi. Frase de virgão. Vamos lá, então. Vamos pegar o meu Diddy Kong. E vamos ver como é que é o barato aqui, velho. Porque eu não estou nem lembrado no 37 Part 3, velho. Apareça. Emplomado. Beleza. Kotokus. Até aí tudo bem. Vixe. Eles usam um extrato de banana? Que nojo. Virei. Então tá, né? A banana transforma pedaços de madeira em monstros. Cada louco com a sua mania. Ué, tem um bicho amassando ali, ó. É uma galinha. Da fuga das galinhas. Tá meio louca. Ó. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Hipnotizou. Agora já era. E o Donkey Kong tá puto, né? Tá roubando tudo dele. Arrrrr. Não vai lutar contra a gente, porcaria. Então, se o Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Agora ferrou. Essas patinhas aí não são legais. Vamos lá. Ai. Maldito. Maldito. E o nome é Ezio de Torre de Firenze. Morri. Jogo ruim. Tá, fiz estratégia errada. Já sei como manhar dela. Relaxa. Que eu tenho tudo em mente, Nani People. É só passar a animação se ainda tiver a animação de novo, né? Nós passa e já era. Quero saltar a animação. Muito obrigado. Beleza. Vem com o tio, então. Vem, vem. Não me pega. Lero, lero. Eu fujo. Sai. Para. Maldita. Saia. Ah, eu tenho que ficar embaixo e depois ir para o outro lado. Tá aí. Cadê o teu ponto fraco? Tô querendo saber, hein? Se chorrei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Nossa, velho. Que galinha do mal. Eu sou um dino galinha. E meu pau é dino galinha. Ai, droga. Vamos de novo, então, galera. Concentração total. Para vencer esta galinha. Já sei todas as estratégias. E já sei que é facinho de ganhar dela. Eu só preciso me concentrar e parar de fazer burrada. O cara fica se achando que sabe tudo, né? E morre. Porque se cabelo fosse importante, não crescia na bunda. É o que eu sempre falo. Por isso que carecas não se preocupem. Viu? Confortei os carecas. Sou muito boss. Agora você vai para a direita, vai para a esquerda e sobe, né? Vou ficar batendo no chão aqui. Ah, ah. Ih, tuque, tuque. Olha o meu batuque. É maneiro, é legal. Eu tenho o meu ritmo. Ele é sempre animal. Bati na parede. Bati no chão. Você é uma galinha, mas parece um bichão. Ui. Vem. Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos. Com seus pezinhos, eles se escoxam. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Né? Mas olha, meus amigos. Agora a galinha está toda atordoada. Vai tentar vir para o meu lado, mas eu me escondo. Não consegue me ver, lero, lero. Ih, consegue sim. Calma. Galinha maldita, galinha maldita. Lá, 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 lá. Erra tudo, seu lixo. Que nojinho. Galinha não vai sair do lugar. Não. Sai de mim. Porcaria. Fábrica de banana com uma galinha operando uma máquina. Onde já se viu. Eu vou mandar a vigilância sanitária aí. Para de ciscar o chão. Tum. Tum. E... Ai, ó. Tum, 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 tum. Pronto, segundo hit. Terceiro, exploda isso aí e ela vira uma cápsula. Vamos lá. Me ataque. Com tudo que você tem. Só sabe isso. Ciscu-chão, ciscu-chão. Filhos de Francisco. Toma, seu lixo. Não perdi nada nessa... Ai, não. Não creio. Não deu tempo. Ih, eu fujo. Não adianta tentar me lançar chamas. Seu lixo. Sua galinha estúpida. Incompreensível. Não. Não, não. Vai se ferrar. Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Me ajude a matar essa galinha aqui para fazer um ensopado. Isso aí, ó. Isso aí, gira. Isso aí mesmo. Agora levanta a perninha. Não? Então não levanta. Eu quero que você morra. Ai, sua desgraçada sem vergonha. Pagarás por isso, herege. E para de ciscar. Pronto. Não ciscarás mais. Ah. Eu disse que não ciscarias mais. Galinha do demônio. E agora largue seus ovos da Páscoa. Eu nunca entendi se era o coelhinho que era azul, amarelo e vermelho ou se eram os ovos. Sério, na boa. Alguém pode me explicar? Eu te juro. Eu não estou brincando com vocês. Não é zoeira. Eu quero saber. Ah, agora você está mais rápida, né? Agora fiquei doce, 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 doce. Como doce de abóbora. Ah, achou que ia me matar, né? Toma, galinha. Chupa rola. Isso aí. Fica aí. Não falo com bandeira antes. E agora eu vou te matar. Toma. Touchdown. Ace. Ganhei. World clear. Muito bem, Flipper. Venci o chefe. E o próximo mundo. Vamos mostrar aqui. Seria... Opa, caminho errado. Opa, foi mal, tio. Você não quer subir, não sobe, tá? Ela não quer subir. Bom, beleza. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Se vocês têm gostado de mais um vídeo do game Donkey Kong Country Returns. Joguei exclusivo pra Nintendo Wii. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like favorito. Muito obrigado por ter assistido até agora. E até o próximo vídeo comentado aqui no Ultimate Gameber Bay. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!